Boa tarde, certo? Tem aquela piada famosa que sou a única diferença entre vocês e o almoço, né? Então, vou tentar ser rápido. Normalmente, quando eu venho falar no Open Group aqui no Brasil, eu costumo falar sobre os benefícios que eu consigo ter adotando ou utilizando métodos ou arquiteturas referenciais do Open Group. 2016 foi isso a partir, usando o IT for IT, arquitetura referencial de TI, por que eu usei aquilo, quais benefícios tangíveis eu tive com aquilo. Ano passado foi a adoção do ciclo ADM completo, junto com DevOps. Qual benefício eu tive com isso? Tangível. E hoje é um pouco diferente. Hoje, graças a esse tipo de abordagem, acabei tendo relacionamento com a Salesforce. O objetivo básico da Salesforce é basicamente um. Sucesso dos seus clientes. Mas como que agora relacionar plataforma para cá? Como é a abordagem arquitetônica para garantir o sucesso? O clicker está aqui. Perfeito. Vou seguir padrão. Pouquinho de mim. O ponto principal é, estou no mercado há algum tempo. Minha filha tem 28 anos. Então, quando eu começo a falar de Open Group, eu lembro do X-Open no processo distribuído de transações, lá na década de 90. Fiz parte lá no MIT. Gente, eu sou velho, acredite. Um fato interessante, acredite se quiser, não tenho biotipo, mas eu corro maratona. Sério. E aplicando princípios de business capability mapping. Impressionante. Com road mapping de execução e tudo. Controle de cada etapa. E não apenas maratona, gente. Eu sou louco o suficiente para fazer uma coisa desafio do pateta. Sabe o que é isso? Correr 21 quilômetros no sábado e no domingo. No dia seguinte, correr os 42. Gente, confia. Com esse corpinho aqui, tem que ter um controle de projeto medonho. Um controle de arquitetura fenomenal. Porque a arquitetura natural não favorece isso. Vamos lá. Por algum motivo, se algum motivo vocês entenderem que estou levando e vocês induzirem a adquirir o Salesforce, não é esse o objetivo. Qualquer coisa, ao grupo de vendas, não faço parte do grupo de vendas. E como padrão, o Salesforce. Antes de mais nada, agradeço o tempo de vocês e a paciência de se inscreverem na palestra. Alguém já mencionou sobre evolução. Alguém consegue visualizar na evolução do tempo o uso de arquitetura corporativa? Eu vejo ao todo o longo do tempo. Desde o começo. Principalmente na parte de eletricidade. Vocês sabem qual era a profissão do cara que definiu a comutadora de telefone? Qual era a profissão do cara? Engenheiro? Engenheiro? Não, não era engenheiro. Aliás, o cara que me inspirou nessa história, ele está aqui hoje. Espero que esteja, não é? Escotão? Você está aí? Tá. Aproveitando a historiezinha que ele me contou. O cara, o negócio do cara, era enterrar pessoas. Ele estava perdendo clientes. Sabem por quê? Não é por causa do telefone que ele tinha que passar, que era manual, processo demorado. A telefonista era a mulher do concorrente dele. Então ele arquitetou uma solução de tecnologia para ultrapassar isso. Com a evolução do tempo, foi se aprimorando, foi velocidade. Mas onde está a informação? Onde está o fator crítico de sucesso isso? Informação. Ele teve a informação precisa no momento preciso. Aí ele aplicou esse modelo. Hoje, alguém falou da indústria 4.0, nós temos necessidade de informação de todos os pontos. Mas como que a gente consegue garantir isso? Desculpa o texto em inglês, isso é um slide padrão. Mas imagina o seguinte, temos uma área de arquitetura empresarial, certo? Vamos supor que sim. Arquitetura bem melhor. Arquitetura corporativa. Qual é o objetivo? Cumprir algum objetivo. Quantificável. Não estamos lá apenas para fazer algo. Ah, para adotar melhores práticas. Eu vou adotar melhores práticas para quê? Tem que ser algo tangível. E não apenas modelar. Por que a gente está modelando? A gente pode modelar a maior prática possível do mundo. O cara de projeto vai fazer? Quem garante isso? Ou em produção. Está lá no mundo real. Aconteceu alguma coisa. Está diferente do que eu modelei? É exatamente isso que eu vou demonstrar. Ou comentar com vocês. Como o Open Group está me ajudando. Nesse período todo. Fazendo isso. Primeiro alguns fatos. Não existe apenas tecnologia. A gente normalmente fala TI. E fala negócio. Gente, papel e caneta é tecnologia. Não dá para separar, certo? Como eu trato informação. Eu preciso dela. O que nós temos hoje. É que devido a organização. Nós temos uma área. Que faz gestão de tecnologia. Ponto. Não estou falando que esse pessoal faz papel e gestão de papel e caneta. Não é isso? São mais ágeis que isso. Tanto que. Uma empresa tipicamente digital. Esses princípios já são nativos dentro dela. As empresas, entre aspas, tradicionais. Estão incorporando isso. Outro ponto importante. Gente. Desenvolvimento rápido. Agile. Puta. Legal. Mas não importa. Importa o resultado. O outcome. Pode-se ter N esteiras ágeis. O que significa isso? Ah, eu tenho estoque de sprints. Que raio é isso? O cara de negócio. Estamos vendendo mais para isso? Gente, eu sou de tecnologia. Acredite se quiser. O ponto é. Alguém já ouviu falar de DevOps? Sim. Alguém já ouviu falar de teoria das restrições? É. Aplicação direta é teoria das restrições. Na cadeia de valor de TI. Isso é DevOps. Ponto. Se alguém começar a falar. A automação é meio. Não é fim. Só que o que acontece se a gente aplicar isso? Esse método não é meu. Não é da Salesforce. Eu estou usando esse. Esse é da IBM. É o Data First. Só para mostrar que essa abordagem é universal. Não vou falar que é bom senso. Mas é uma abordagem universal. Mas o ponto é. Estou entregando rápido. Certo? Vamos ser um pouco mais técnicos. Alguém já ouviu falar do termo MVP? Perfeito. Então, eu preciso ter uma definição mínima de um produto. Que vai dar resultado para poder entregar. Legal? Ok. Agora, esse produto. Alguém falou que. Putz, eu coloquei um pacote aqui dentro. Que ele tem características próprias. Que ele pode afetar a performance do meu sistema inteiro. Foi o cara da Petrobras, eu acho. Então, aquele MVP. Eu posso considerar que um MVP foi adotado rápido. Foi implantado. O Gartner, analisando isso já há alguns anos. Desculpa, gente. Um outro jargão. MVA. Arquitetura mínima viável. Se eu tenho MVP, ele tem que seguir uma arquitetura mínima viável. De acordo com o meu negócio. Faz sentido? O que acontece? Nossas necessidades são tão, não vou falar básicas, mas não prementes, tão urgentes. Que a gente adota um MVP, o mato está alto. Então, o resultado que ele dá já está legal. Mas é tudo em ciclo, certo? Aquele MVP, gente, tem que continuar. Vem cá. Quem faz a coordenação desse ciclo inteiro? Quem define blueprint? Quem define arquitetura geral? Quem define o modelo de negócio do qual vai derivar tudo? Ah, são vocês, né? Certo? Mas quem é? Vocês são responsáveis pelo resultado do modelo que vocês estão criando? São? Então, quem vai conseguir fazer, reforçar o resultado? O cara pode, depois pode fazer o que quiser, certo? Então, o ciclo de vida... A gente estava falando de silos, né? Ok. Eu defino um modelo para outro executar? Eu não sou responsável? Se a gente pensar DevOps. Pensa DevOps. Eu tenho o cara de negócio, junto com o cara de desenvolvedor, junto com o cara de operação. Junto. Certo? Por que que isso não pode ser estendido? Vem cá. Em startup digital, em empresas vintech. Não é assim. Se a gente for olhar bem, é assim. Ah, mas eles são pequenos, são ágeis. É, eles são ágeis. Mas é essa agilidade que a gente quer descobrir. Então, isso. Essa mudança. A cadeia de valor de negócio tem que ser reavaliada. Não é fácil. Não quero dar a impressão que é fácil. O Gartner está há uns 3, 4 anos falando isso no mercado. Poucas pessoas estão absorvendo. Mas existe esse princípio de EA ágil. Tá. Mas o que que isso me ajuda a atingir o meu outcome? Meu resultado de negócio. Quando eu falo resultado de negócio, por favor, não entenda só o resultado de alto nível. Pode ser até menor granularidade. Tá legal? Vejamos. Primeiro passo é... Ah, vamos adotar modelo de serviço. Ah, vamos adotar uma solução em cloud. Certo? Tá. Como eu conecto esses dois? Se a gente pensar bem, a gente pode até utilizar o modelo de negócio. Uma arquitetura referencial de negócio. Tipo Itom. Tipo Bian. O Gartner Tendim da área de saúde. Para poder me ajudar. Certo? Tipo, eu não preciso partir do zero. Eu tenho um modelo de referência de como funciona. Tá, mas entre como eu funciono e o modelo de referência, pode ter um abismo. Certo? Olha lá. O ADM não foi feito para descobrir os gaps. Certo? Perfeito. Então, usando esses quatro, podemos pensar que temos resultado. Mais ou menos. Nós temos aquela área que faz gestão de tecnologia, né? A gente precisa conversar com eles. Como que é a latência de geração, de entrega de capacidade de negócio, dessa área que gera, que faz gestão de tecnologia? É boa? A latência é legal? A gente pede? Duas semanas depois, já dá o resultado? É assim? Difícil, né? Tem complicações. Tem que criar um modelo de dados. Tem que ver um negócio de segurança. Aí há dois princípios. Primeiro. Gente. Eu tenho uma cadeia de valor de negócio. Eu tenho uma cadeia de valor de TI que tem que estar sincronizado. Eu não vou entrar em detalhe dessas cadeias de valores devido ao tempo. Por que eu vou reinventar a roda? Eu uso a arquitetura referencial. Não estou usando para um negócio, para descobrir os gaps. Ok. Eu uso a arquitetura referencial de TI para descobrir os gaps de como eu funciono. Para poder alinhar tudo. Mas também uso plataformas digitais como modelos referenciais. Por exemplo. Banco. Nós temos internet banking no celular. Sempre entra um fator de autenticação múltiplo. Eu coloco a senha e depois tem que ainda digitar um token maldito lá. Eu precisei codificar isso, gente? Eu aproveito um serviço já existente para isso. Quantos desses componentes reutilizáveis eu posso colocar dentro da minha arquitetura? Por isso, da definição do MVA. Começa a dar fluidez no negócio. Qual que é a outra vantagem? Eu começo a colocar o foco da minha área de gestão de TI, mas no negócio. Não ficar reinventando roda. Faz sentido? É o suficiente? Eu tenho que garantir que tudo está funcionando conforme eu modelei. Certo? Eu tenho que garantir que tudo está compliance. Eu vi digital twin na apresentação do Pedro, da Petrobras. Ele colocou foco na parte de operacional, de automação industrial. Sim, é utilizado. Mas não só isso. Isso deve ser expandido. Se eu tenho um modelo operacional, estou monitorando isso, isso está alinhado com algum fator crítico de sucesso, com algum indicador, para poder gerar um resultado do negócio. Certo? Um KPI dele que eu amei. Não pode explodir. Esse é o principal, certo? Tem que prestar atenção. Outro. Qual o volume transacionado pelos tubos? Eu tenho que ter controle disso. Pensando em instrumentação industrial, eu devo ter algum controle de vazão, de pressão? Eu tenho que ter controle disso. Mas isso tudo vai se retornar em resultados financeiros. Certo? Ok, governo pode ter outro tipo de KPI. Tem, sim, entendo. Mas isso tem que ter governança. E aí entra o princípio de digital twin, o seu gêmeo digital, para ter tudo isso. IoT é básico para isso. Pergunta, gente. Eu vou ter que codificar todo o protocolo de comunicação com todo o dispositivo existente? Isso vai ser um monte de dados trafegando para jogar para o meu servidor. Vem cá, para que eu preciso de servidor? Manda o processar. Nós temos elasticidade para isso. Ah, mas não é seguro. Gente. Eu nunca vi um caso de roubo de dados na nuvem. É lógico. De acordo com o serviço contratado. Já em on-premise, video-mode. Resumindo. A gestão de TI para ter essa transformação não é apenas arquitetura empresarial. A arquitetura corporativa tem que mudar. A gestão de TI como tecnologia em si, não apenas de TI, mas também de operação, tem que estar alinhado. E tem que ser mensurado. Os tipos de mensuração, tipos de KPIs, já são claros. Detalhe, não fui eu que defini. Está lá na definição do IT for IT. Tem um cara que fala rápido, que conhece bem isso. Vocês podem ter que conversar com ele depois. Resumindo. Uma arquitetura referencial, tanto de negócio quanto de TI, tem que me dar essas informações. Eu não preciso reinventar a roda. Qual é o meu fator crítico de sucesso de TI? Isso está alinhado com algum fator crítico de sucesso de negócio? Isso é medido? Gente, desculpa. Ter TI por ter TI, eu vou ter Oracle, desculpa, não queria citar nomes. Por ter, não importa. Tem que ter resultado. Dentro do período adequado. E eu não preciso reinventar a roda. Nós temos IT, nós temos COB, já temos todas essas definições. IT for IT, ele condensa isso e coloca em prática. O que isso me ajuda? Gestão. Não preciso ficar reinventando roda para fazer gestão de TI. Detalhe, só o IT for IT. é segmentado por value streams. A primeira delas é uma chamada strategy to portfolio, onde o principal componente funcional, adivinha o que é? Arquitetura empresarial. Sem ela, nada acontece na cadeia de valores de TI. Eu vou dar alguns exemplos aqui. como que a Salesforce atua? Esses são os primeiros passos do... arquitetura empresarial Salesforce. Sim, nós temos um método. Aliás, vocês vão ver muitas similaridades com a DM e Togaf. Mas o ponto, vou pegar os sete principais, onde fica basicamente a modelagem. a definição de estratégia. Vocês estão acostumados com o termo de desdobramento de metas? Sim, não é? O desdobramento de metas, de negócio, TI, está dentro, não é? Tem que estar. Não pode ter desalinhamento. Todo dólar, ou todo dinheiro gasto em TI, tem que estar alinhado para desenvolver uma... ou para manter, ou para desenvolver uma capacidade de negócio. O modelo que eu mais gosto é esse aqui. Não vou entrar em detalhes, porque aí a gente vai entrar em business capabilities mapping e não é o nosso objetivo. O ponto é como utilizar isso para fluir e garantir resultados. Ok, nós vimos desdobramento de metas. Meus processos, minhas funções de negócio estão adequadas? Uso uma arquitetura referencial, faço análise de gap, verifico onde eu tenho que melhorar. de novo, onde tem que melhorar de maneira quantificável. Certo? Quantificável seguindo o mapa de desdobramento de metas. Quando a gente fala em análise de gap, gente, não tem muita... O gap é em comparação de alguma coisa com outra coisa. Essa outra coisa não pode ser minha opinião. Tem que ser um benchmark. quando a gente começa a falar que o negócio ou TI não funciona bem ou há um gap, eu faço uma comparação. Falo, estou aqui, estou indo para lá. No caso específico de telecom, fica mais fácil. Eu tenho os meus processos, minhas capacidades de negócio, comparo com o ITOM, que é a arquitetura referencial de negócio, e verifico se há algum gap. Se há, e esse gap se justifica pelo negócio, é minha característica, beleza. Se não é, qual que é o impacto? Aí a modelagem de negócio começa a me ajudar nisso. Se eu comprar algum sistema para suportar essa capacidade de negócio que está desalinhado, é um bom investimento? Sem esse mapa, eu não consigo ter essa visão. Falamos análise de risco. Eu não vou entrar em detalhes de análise de risco, mas o ponto principal, adorei uma frase, sem risco não há empresa, sem risco no pain no gain. Certo? Qual é a minha tolerância de risco? Isso tem que ser definido. Certo? E aí toma a decisão. Eu sei, o risco é alto, mas olha, o ganho é alto. O tempo, como que eu faço para mim? Aí entra outro critério, processos de mitigação de risco. Mas eu preciso ter essas informações palpáveis, seguindo o princípio de arquitetura corporativa, para tomar a decisão. e chego em um quadro como esse. Mas o ponto principal é, se eu não vou usar uma análise comparativa de TI, se eu não usar um benchmark, eu posso ter uma análise falando, estou seguindo processos, esse é de TI, e está legal. Certo? Mas, se eu considerar que TI faz parte de uma cadeia de valor, onde tem uma valor stream de arquitetura empresarial, onde entra a compreensão de necessidade de negócio, eu posso ter um resultado como esse. O que estava bom acima do mercado, está na verdade não tão bom. Qual que é a diferença? Eu utilizei um benchmark. Uma arquitetura referencial, não apenas análise do processo. Faz sentido? entre outros pontos, aí você começa a ter outras dimensões, como, por exemplo, qual a importância disso para o negócio. Por exemplo, nesse primeiro quadro, toda a parte de análise de negócio, a expectativa de negócio é alta, desempenho de TI é ruim, e o nível de dor é elevado. Por quê? Mas o meu processinho, só analisando o TI, estava bom. Porque começa a considerar TI como parte da cadeia de valor do negócio, não um silo. Isso, os modelos de arquitetura referencial do Open Group também me ajudaram. E toda vez que, aí, tendo os gaps identificados, é relativamente fácil, não vou colocar fácil, colocar, como resolver esses gaps ao longo do tempo, famoso roadmap, e justificando, por exemplo, financeiramente, por que que eu tenho que dar esses passos. Ok? Lembra da modelagem? Foi girando esse mapa. Por que que a governança é importante? Eu tenho que ter um balance scorecard fazendo a gestão disso tudo. o benefício que eu imaginei ter, estou tendo? Sim ou não? Não estou tendo. Foi por algum problema de desenvolvimento ou por algum problema de análise de mercado? Isso também tem que ser considerado. E, voltando ao princípio, nós não somos os únicos que estamos falando isso. O Gartner já está falando isso há algum tempo, como havia falado. E o ponto principal, Tom Gaff endereça todos os pontos. Mas o principal ponto é a área de arquitetura corporativa, ela não pode ser apenas para modelar. Ela tem que definir e assegurar toda a jornada para atingir os resultados. Alguém tem que ser, não é? Nada melhor de quem planejou. E essa tendência é o que está sendo identificado também no mercado. Essa análise é do IDC. Vocês podem reparar que a arquitetura empresarial e ferramenta da arquitetura empresarial está subindo agora, está começando a ter maior maturidade. Tem outras ainda dentro do ciclo. Esse material vai estar disponível para vocês, não vou entrar em detalhe. Como também o próprio IDC já está falando uma outra coisa super importante. Eu não tenho nada contra o pessoal de TI. Lembra o ciclo ADM? Definimos tudo, implementamos tudo. Jogamos, precisamos ter o sistema, não é? Ou uma solução. Sei lá como que o Atos chamou os caras. Quem vai desenvolver? Está começando a surgir no mercado, na verdade já surgiu há algum tempo, mas aqui no Brasil tem que acelerar, plataformas de alta performance de desenvolvimento. Isso para acelerar o ciclo ADM. Dessa maneira, pode se tornar viável ou real o que o Gartner está falando de Agile EA. Isso está ocorrendo no mercado, há uma série de clientes, de empresas já adotando isso, tendo resultados quantificáveis, concretos, e mais que tudo, pensando no longo prazo, mas dando pequenos passos no presente. Gente, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Obrigado pela paciência. Obrigado.